Tanto tempo perdido na vida Tanto tempo buscando a saída Ela estava bem diante de mim Me fazia de cego e de surdo Escondia atrás do pecado e do mundo E ela estava bem diante de mim Minha vida estava no fundo do poço Ele não tem mais jeito, alguém me falou Mas a fé que eu tenho por Deus e por Nossa Senhora Me ressuscitou Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo Em nome da Mãe, que no colo carrega os seus filhos amados Proteja quem mora na rua, que a calçada é a cama O sereno gelado é o cobertor Oh Mãezinha do céu Cobre o rico e o pobre Com seu manto de amor Mãe verdadeira Mãe da humanidade Rainha da paz O povo te louva O povo agradece De joelho aos seus pés Sua casa é um grande jardim Você é um milagre E seu filho Jesus Com ordem de Deus O escolhido é curado E recebe E recebe Sua luz Mãe verdadeira Mãe da humanidade Rainha da paz O povo te louva O povo agradece De joelho aos seus pés Sua casa é um grande jardim Você é um milagre E seu filho Jesus Com ordem de Deus O escolhido é curado E recebe Sua luz Mãe verdadeira Tanto tempo perdido na vida Tanto tempo buscando a saída Ela estava bem diante de mim Me fazia de cego e de surdo Escondia atrás do pecado e do mundo E ela estava bem diante de mim Minha vida estava no fundo do poço Ele não tem mais jeito, alguém me falou Mas a fé que eu tenho por Deus e por Nossa Senhora Me ressuscitou Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo Em nome da Mãe que no colo carrega Os seus filhos amados Proteja quem mora na rua Que a calçada é a cama E o sereno gelado é o cobertor Ó Mãezinha do céu, óbvio o rico e o pobre Com seu manto de amor Mãe verdadeira, mãe da humanidade, rainha da paz O povo te louva, o povo agradece De joelho aos seus pés Sua casa é um grande jardim Você é um milagre e o seu filho Jesus Com a ordem de Deus O escolhido é curado E recebe sua luz Mãe verdadeira, mãe da humanidade, rainha da paz O povo te louva, o povo agradece De joelho aos seus pés Sua casa é um grande jardim Você é um milagre e o seu filho Jesus Com a ordem de Deus O escolhido é curado E recebe sua luz Com a ordem de Deus O escolhido é curado E recebe sua luz E recebe sua luz Com a ordem de Deus O escolhido é curado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto